Boa noite Jota, Bruno, companheiros. Foi um jogo divertido, foi um jogo que como entretenimento funcionou, mas no qual houve muitas falhas, né? Pra avaliar futebol, tática, técnica, qualidade, ficou faltando. Talvez por isso nós tivemos seis gols. Logo com menos de um minuto de jogo, o 15 fez um a zero com o Márcio Diogo, uma falha incrível de posicionamento, de marcação da defesa do Palmeiras. Falha essa que se repetiu várias vezes. No primeiro tempo, o 15 foi superior, botou uma correria danada em cima do Palmeiras. Fez um trevo na cabeça do Gilson Kleiner com essa ideia de um time ofensivo, com três atacantes, apenas um volante na marcação. O Palmeiras teve muitos problemas contra o 15 na primeira etapa, acabou empatando o jogo, é verdade. Um gol do Henrique, um gol que a gente vai ver no finalzinho, mas deu muito espaço. E se não fosse o Fernando Pras, teria saído do primeiro tempo, perdendo por mais. A declaração do Henrique ao Carlos Sereto no fim do jogo, né, Nori, de que está faltando um pouco de empenho, um pouco de vontade para o time do Palmeiras, ele tem razão? Eu acho que o Henrique a gente vê fazendo o gol, né, o gol de empate do Palmeiras, ele tem razão no seguinte sentido, Jota. Quando o Palmeiras virou o jogo por 2 a 1, no começo da segunda etapa, o jogo estava na mão do Palmeiras. E ali o Palmeiras parou de jogar, simplesmente. Houve um certo desinteresse na marcação, como se fosse uma equipe poderosa, uma equipe muito entrosada, com grandes jogadores, o que o Palmeiras nesse momento de sua história não é. E aí possibilitou que o 15 voltasse para o jogo, colocasse novamente a sua equipe em vantagem, e na base ali do sufoco do chuveirinho para a área, o Palmeiras empatou. O gol do Márcio Araújo que a gente viu, era um marco para o Palmeiras conseguir uma vitória tranquila, porque o jogo estava dominado com a entrada do João Denoni no lugar do Vinícius, um time mais organizado, mais equilibrado, com dois volantes, com dois meias, dois atacantes, mas o Palmeiras não aproveitou esse momento e chamou o 15 para o jogo. Num determinado momento você disse o seguinte, Nori, se o 15 jogar assim todo o campeonato, como está jogando contra o Palmeiras, é um time para fazer bonito no Paulistão, isso mesmo? É verdade, Jota, é claro que tem muita vontade de um time pequeno contra um time grande, o atleta do time pequeno sabe que o jogo está no Sport TV para o Brasil inteiro, que ele pode conseguir um contrato melhor, pode jogar uma série A, uma série B de campeonato brasileiro, mas tem que ser assim sempre. A gente viu o lance do pênalti aí imprudente, do Márcio Araújo no Diguinho, na repetição a gente percebe que ele chega atrasado e acaba derrubando o jogador do 15. Então o gol 15 com essa equipe tem tudo para permanecer na primeira divisão do Campeonato Paulista, pelo menos, Jota. Muito bem, o Palmeiras na quinta-feira recebe o Atlético Sorocaba no Pacaembu, portanto o Palmeiras vai jogar como um mandante na quinta-feira, e o 15 de Piracicaba vai a São Bernardo do Campo. Na quarta-feira pegaram o São Bernardo, que hoje ganhou lá o Clássico do ABC, né, 4x1 no São Caetano. Esse foi o segundo jogo do 15 como um mandante no campeonato. Ele já havia vencido o Paulista, né? E defesas importantes do Pras, esse foi o lance que acabou originando o gol do Vinícius Bove, né, já era para ter saído naquela primeira cabeçada dele próprio, do Vinícius Bove. O Pras fez uma grande defesa, o 15 quase conseguiu fazer o quarto gol, uma outra defesa impressionante do Fernando Pras, num lance cara a cara. A verdade é que não dá para enganar o torcedor do Palmeiras. O Palmeiras continua com um time fraco, um time limitado, alguns defeitos não foram corrigidos e só serão corrigidos, Jota, se houver contratações. Olha a jogada do Paulinho, hein? Chapéu no João Denoni e depois a defesa do Pras. Sem contratações, Jota, sem qualificar o seu time, sem contratar jogadores melhores do que o Palmeiras tem hoje, eu diria em 80% das posições, vai ser difícil mudar. Lances do empate aqui em Piracicaba, 3 a 3, 15 de novembro de Piracicaba e Palmeiras, pela quinta godada, para 10 mil pessoas aqui no Barão de Serra Negra. É isso aí então, meu querido Bruno Souza, um abraço para você, um bom programa. Obrigado.